DJ Tenebroso Vem louca de bala, maluca de bala Toma, toma, toma madeirada Toma, 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 toma madeirada Trofa da bala, vamo que vamo Eu com dor de você toma piranha Toma piranha Toma, 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 toma madeirada Quem tá barulhando todo o DJ Tenebroso, tá? O demônio dos beats Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Desculpa, DJ Rato que você Vem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Toma, 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 toma madeirada Toma, 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 toma madeirada Trofa da bala, vamo que vamo Eu com dor de você toma piranha Toma piranha Toma Piru Toma Piru